O Senhor me levou a um lugar onde nós estávamos criando corpos mortos e eu podia ver que partes do braço e dos ombros ainda não estavam queimados, então eu os pegava e os empurrava novamente para dentro do fogo com muita madeira e então íamos para outro lugar. O Senhor fez com que os seus servos cremassem corpos. Morte está vindo à terra e vocês sabem muito bem que morte está vindo à terra. Vocês sabem que o juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo à terra e estes já são os sinais do juízo que está vindo. O juízo que vai consumir, que vai consumir a terra inteira, toda a face da terra. O juízo que está vindo à terra vai matar a maioria da população que você vê na terra agora. Naquele tempo, quando vai começar esta ministração, a maioria... Vocês sabem que Israel, primeiro de tudo, dois terços perecerão. Dois terços deles perecerão. Apenas um terço permanecerá no coração da grande tribulação. Quando finalmente pela ministração do Senhor, que vocês veem acontecendo aqui, vai intensificar. E então eles serão capazes agora de receber o Messias. E eles voltarão para o Messias. Mas dois terços de Israel será morto. Será dizemão. Se você ler o livro de Zacarias, capítulo 13, vocês entenderão. Mas um terço vai permanecer. O remanescente. Então vocês precisam se preparar agora, porque haverá um tempo muito difícil adiante de nós para Israel. Entretanto, a maioria destes que você vê sobre a terra vão morrer. Somente pela ação do Cavaleiro da Morte, um quarto da terra vai morrer. Um quarto dos oito bilhões vão morrer. E você pode ver agora como que o coronavírus já começou tudo isto. E há mais pandemias vindo adiante de nós aqui. Novamente, como eu disse, como eu disse, vai ser um tempo muito difícil. Um tempo muito, muito difícil adiante de nós aqui. Vai ser um tempo muito difícil quando a igreja for levada embora. Eu sei que muitas vezes, quando eu venho ao ar, pessoas interferem com o meu telefone. Então eu vou falar claramente aqui para que a comunidade global saiba o que eles estão fazendo. Muitos interferem com os meus telefones quando eu estou ao vivo no ar. Alguns tentam grampeá-los e cortá-los, entendem? Mas de qualquer forma, quando o arrebatamento de fato acontecer, adiante de nós aqui vai ser um tempo muito difícil, um tempo muito duro. Quando o arrebatamento de fato acontecer, vai ser um tempo muito duro. Porque vocês sabem que a Bíblia diz que dois terços da Terra serão mortos. Ou um terço que permanecer agora vai passar por um processo muito poderoso e muito sério de refinamento. E nós sabemos que a população da Terra, a maioria que você vê na Terra agora, vai morrer. Pela ação apenas do cavalo amarelo. Somente o cavalo amarelo vai matar mais de 2 bilhões de pessoas. Mas ao todo, a maioria daqueles que estão vivendo na Terra vão morrer. E é por isso que vocês precisam se preparar e entrar no arrebatamento. Tenham certeza de que vocês recebam Jesus, sejam santos e sejam nascidos de novo. Obrigado. Nesta noite passada, novamente. Obrigado. Nesta noite passada, novamente, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, Ele me levou ao lugar e eu vi os dois profetas de Auei. Eles estavam cremando corpos mortos. E haviam estes corpos que também estavam queimando. E você podia ver que os ombros e as mãos ainda não estavam queimados. Então eu podia pegá-los e empurrá-los de volta para dentro do fogo. Colocavam-os de volta no fogo. O Senhor está falando a respeito de juízo vindo à Terra. O mais inacreditável juízo está vindo à Terra. O mais horrendo juízo de todos está vindo à face da Terra. Será um juízo difícil. Será um tempo difícil. Aqueles que são sábios, simplesmente se preparem e entrem no arrebatamento, na segurança do céu. Esta conversa que o Senhor teve comigo é uma séria advertência para a Terra. Eu estava cremando corpos mortos, empurrando-os para dentro do fogo, empurrando-os com garfos para dentro do fogo. Eu pude ver os dois profetas fazendo isto. E algumas das partes da cabeça ainda não estavam queimadas, empurrando o braço, os ombros ainda não estavam queimadas, empurrando. Então, para o Senhor fazer isto, Ele está falando a respeito do rendo juízo que está vindo à Terra. Aqueles que têm ouvidos, preparem-se para a vinda do Messias. Lembrem-se muito bem que o Senhor Todo-Poderoso julga o pecado. E pela forma como a Terra está agora, ela está madura, ela está pronta para o juízo. Porque eles têm trivializado Deus, eles descartaram o Senhor, eles estão fazendo as suas próprias coisas. A perversidade está cheia na Terra, iniquidade, imoralidade, abortos. Tudo está terrível agora na Terra. Eles rejeitaram o Senhor. E o Senhor tem que julgar. Então, esta profecia que eu estou dando hoje é uma profecia terrível. Quando o Senhor me mostra os seus dois profetas querem os corpos mortos, querem os corpos. Ai! Este é muito terrível. É um terrível juízo que está vindo à Terra. Você podia ver que a cabeça ainda não estava queimando, então empurrava para o fogo. O ombro e as pernas empurrando para o fogo. A noite inteira queimando corpos mortos. Então, morte está vindo. Significando que estes dois mensageiros de Deus vão ferir a Terra. E exterminar uma grande população da Terra. Então, cuidado agora. O Messias está vindo. Obrigado. Novamente, povo abençoado, Eu deixei muito claro que o orrendo juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo à Terra. O juízo de Yahweh está vindo à Terra. E o juízo que você vê agora sobre a face da Terra no coronavírus, Você pode ver quantas pessoas têm sido enterradas por causa deste juízo que eu falei com a minha língua em 1º de dezembro do ano de 2015. Eu disse que este juízo é liberado. Isto que eu vi hoje, o que o Senhor falou hoje, pode acontecer agora. E parece que vai começar agora. Mas eu disse que tudo isso está apontando para o que está vindo na tremenda tribulação. Então, você vai querer evitar isso. O que eu disse é que há um grande juízo vindo à Terra. É isto que o Senhor falou nesta noite. Um juízo muito grande. E vai começar. Vai começar agora. Vai começar agora. E será ouvindo àqueles que são sábios, se preparem para entrar no arrebatamento da igreja. Então, estes dois profetas não são seus amigos. Eles não estão atuando segundo a sua agenda ou de acordo com a minha mente humana, minha mente carnal. Eu quero compreendê-los. Ah, eu quero compreender como eles operam. Ah, eu quero compreender como eles são duplicados. Ah, eu preciso entender por que é que o Sol está aplaudindo para eles. Ah, eu quero entender por que é que eles comandam o céu e o céu obedece em um instante. Este território não pertence a vocês para vocês entrarem lá. Vejam agora como que o Senhor nos apresentou nesta tremenda profecia. Cremando muitos corpos mortos e empurrando-os para dentro do fogo. E cremando-os, significando juízo está vindo. Morte está vindo à Terra. E esta morte, enquanto nós começamos agora, vai continuar e vai aumentar até a grande tribulação. Então, aqueles que são sábios, preparem-se para a vinda do Messias. Estes não são seus irmãos. Estes não são pessoas. Vocês sabem que o Ken é cheio de tribalismo. Estes não são pessoas para vocês tribalizarem. Vocês podem ver que eles estão levantando seus aleijados. Então, receba isso. Receba esta graça. Receba a graça que está levantando seus aleijados. Vocês não podem nacionalizá-los, tribalizá-los, africanizá-los. Vocês podem dizer a partir desta profecia, que é um tempo aterrorizante, vindo à frente. E o papel dos dois profetas de Yahweh. Então, aqueles que são tribais, desconectem a sua mente disto totalmente. Porque o Senhor falou um juízo tremendo e horrendo que está vindo à Terra. O juízo de Yahweh está vindo à Terra. E muitas pessoas vão morrer. Isto pode até acontecer antes do arrebatamento. E nós sabemos que vai intensificar. Depois do arrebatamento, quando a tribulação vier, depois que acontecer o arrebatamento. Depois do arrebatamento, vai ascender a tribulação e a grande tribulação. Então, estes não são seus amigos, não são seus irmãos. Você pode dizer, nesta profecia, que o Senhor os apresentou, como os generais, os soldados, os guerreiros, que lutam pelo Senhor naquele tempo terrível, que vieram para lutar por Yahweh. Então, nesta profecia, o juízo de Deus está vindo. E muitas pessoas vão morrer sobre a face da Terra. Então, o melhor a fazer é receber o Senhor e sair fora daqui. Acaso não falou o Senhor com esta geração? Acaso não falou o Senhor com esta geração rebelde, esta geração tribal? O Messias está vindo.